Essa atração incrível, maravilhosa, ele já veio aqui no Bordão do Sucesso, a galera pediu e ele já de volta, vem pra cá, Rafael Santos, é sucesso no programa Bordão do Sucesso Ei, esse é show do sucesso Rafael Santos, o forasteiro do forró, chama no piseiro, hein Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, de cada dez palavras que saem da minha boca Nove é o seu nome, bebê, e eu dispenso o mundo por causa de você Hoje estou louco e sem coração, a melhor coisa do mundo é dançar forró A noite inteira grudadinho no seu gangote Quando o sol nascer, eu vou estar só o pó Hoje a noite passa como um trem bala Hoje o bicho pega no voo Hoje eu danço 30 com você E não piso nos seus pés Hoje eu danço 30 com você E não piso nos seus pés Hoje eu danço 30 com você E não piso nos seus pés Hoje eu danço 30 com você E não piso nos seus pés Já vai no piseiro Vai, forasteiro do forró Sim, bora! É, são sucesso Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo De cada dez palavras que saem da minha boca Nove é o seu nome, bebê E eu dispenso o mundo por causa de você Hoje estou louco e sem coração A melhor coisa do mundo é dançar forró A noite inteira grudadinho no seu gangote Quando o sol nascer, eu vou estar só o pó Hoje a noite passa como um trem bala Hoje o bicho pega no voo Hoje eu danço 30 com você E não piso nos seus pés Hoje eu danço 30 com você E não piso nos seus pés Hoje eu danço 30 com você E não piso nos seus pés Hoje eu danço 30 com você E não piso nos seus pés E não piso nos seus pés E não piso nos seus pés Agora fala pra gente, você é natural de onde? Rafael, Minas Gerais Minas Gerais, vamos mandar um abraço pra Minas Gerais O nome dela é? Denilde Denilde Vamos mandar um abraço pra Denilde também Que é mineirinha Essa mineirinha que falou que ia trazer um queijinho pra mim Prometeu, vai ter que cumprir Olha, promessa é uma... Olha, prometeu... Eu não vou esquecer, hein? Promessa é dívida, né? Com certeza Agora fala pra gente dessa música que você cantou Muito bonita essa música Essa música Hoje eu danço 30 com você Está sendo divulgada graças a você No programa do Forrozão, do Zé do Vale Com certeza Que é na Rádio Integração FM Exatamente 87.5 Obrigado, Zé do Vale Parabéns, viu? É uma música que foi composta pelo Odair, compositor Na cidade de Araraquara, né? Olha que maravilha, Odair Parabéns, viu? Graças a Deus, tocando em rádio aí E também muito bem ouvida nas redes sociais também E quem quiser te achar nas redes sociais, Rafael Como faz? Spotify Rafael Santos O Forasteiro do Forró Facebook.com Barra Rafael Santos O Forasteiro do Forró Instagram Rafael Santos O Forasteiro do Forró 8 Youtube Rafael Santos O Forasteiro do Forró Uma honra ter você aqui no nosso programa Muito obrigado pela sua presença Volta mais vezes Mas antes Você será homenageado Rafael Santos Receba as homenagens Do programa Portal do Sucesso Obrigado, vem Camila Vamos tirar foto Olha naquela câmera A quem você dedica Essa linda homenagem Do Portal do Sucesso Primeiramente A você, né? Como sempre Obrigada, Rafael A sua produção As suas bailarinas As suas assistentes Olha, obrigada A Zé Duvali Da Rádio Integração FM Ô Zé Duvali Meu amigo Você é top demais Você é incrível A Odair Compositor Que é o dono dessa música Com certeza A Glória Modas Glória Modas Essa daí é show Obrigado, viu? E a toda a galera presente Todo mundo que assiste ao Portal do Sucesso Cadê as palmas, gente? Rafael Santos É o nome dele Marquem esse nome Obrigado, meu amigo Volta mais de mim, tá? Obrigado, eu Que Deus dê saúde Força sempre Continua com essa humildade Que você tem Esse talento Você vai lá Nós Tamo junto e organizado Cadê as palmas, gente? É sucesso É programa Apontar o meu sucesso É sucesso